Chá Chá Eu toco forró porque toco por amor E do Nordeste eu tenho pouco de lá Sou Pernambuco E sou da terra do meu velho mestre Lua E faço forró até no meio da rua Se for preciso para a vida melhorar Da Paraíba Eu conheci o mestre Bilio de Campina E me inspiro em seus versos, suas rimas Porque eu sei que tenho muito o que aprender O ABC do sertão eu quero ter O ABC do sertão eu quero ter No Ceará, no fim disso não Batiza bumba, bumba, bumba no meu coração Eu quero ver o dedilhado da sanfona O ting-ling do fiando pro meu povo balançar Que sou São Paulo, Pernambuco, Paraíba Ceará é minha guia e canto para o mundo inteiro Que o meu Nordeste é o povo brasileiro Sou de São Paulo E tenho orgulho de dizer o que eu sou Toco forró porque toco por amor E do Nordeste eu tenho pouco de lá Sou Pernambuco E sou da terra do meu velho mestre Lua E faço forró até no meio da rua Se for preciso para a vida melhorar Da Paraíba Da Paraíba Eu conheci o mestre Bilio de Campina E me inspiro em seus versos, suas rimas Porque eu sei que tenho muito o que aprender O ABC do sertão eu quero ter O ABC do sertão eu quero ter No Ceará, tem que se não Batizar pra um babumba, babumba no meu coração Eu quero ver o dedilhado da sanfona O ting-ling do triângulo pro meu povo balançar Eu sou São Paulo, Pernambuco, Paraíba Ceará é minha guia e canto para o mundo inteiro E o meu Nordeste é o povo brasileiro Ei, forró É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só Ei, forró É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só Ei, forró É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só Ei, forró É pra quem tem sensibilidade Todos vejam só E até a próxima Eu папaz Eu te amo Obrigado.